Olha gente, chegou a hora daquele quadro que é muito especial, que a gente recebe o nosso querido Irapuan Ruas, hipnoterapeuta. Estamos iniciando, Comandantes da Mente! Muito obrigado pela presença mais uma vez, Irapuan. Obrigado, Cláudio. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse quadro sensacional. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito interessante. Fibromialgia. Eu gostaria que você explicasse para quem está em casa e não sabe o que é a fibromialgia. A fibromialgia nada mais é do que contrações musculares, onde a pessoa sente inúmeras contrações ao mesmo tempo e isso cria uma dor. E essa dor pode levar até uma contração incensiva e os membros começarem a ficar atrofiados. Então, é importante que a pessoa realmente perceba logo que tem a fibromialgia e que tem tratamento sim, que tem a autocura sim. Essa questão que é importante. Quando a gente fala da hipnose, da hipnoterapia, a gente não tem noção da dimensão que ela pode fazer ali na sua vida, trazer uma diferença e a cura, como ele falou, a autocura, né? Onde que a hipnoterapia entra e como que ela pode ajudar a aliviar essas dores crônicas associadas a essa condição e outras também, né? Que hoje a gente está voltado à fibromialgia. A fibromialgia hoje é uma dor muito comum, principalmente nas mulheres, mas homens também tem, também tem. E elas são acometidas lá naquela infância que a gente falou, com alguns traumas excessivos e consequentes durante a vida. Então, de repente a criança caiu de costas do chão, gerou uma contração muscular e durante a vida recebeu vários traumas dessa maneira, pequenos e foram somando no final, ali onde ela sentiu a primeira fisgada, a primeira contração muito forte, onde foi detectada a fibromialgia. É ali que a gente sabe que a hipnose e a hipnoterapia entra como técnica para poder aliviar as dores através daquele relaxamento que você provou. Eu provei mesmo, eu senti a transformação ali no dia, mas eu tenho uma dúvida, acredito que muitos que estão em casa também têm. Essa questão da infância, da formação, às vezes na barriga da mãe, por que que influencia tanto no resto da nossa vida, na vida adulta, no que a gente sofre depois? O que que tem ali? Por que que é tão forte o que acontece ali, naquele momento da nossa formação? Bom, primeiro porque a criança tem uma ligação uterina através do cordão umbilical com a mãe e ali percorre todos os líquidos que vão para o corpo. E além disso a criança ali tem as sensações que a mãe tem, sensações de frio, de calor, sensações de dor, sensações de ansiedade, sensações de depressão. Então por isso que é muito importante ali, quando em gestação, você sempre falar com a barriguinha da sua esposa, da sua querida esposa, falar, olha, bebê lindo, você vai ser o milionário, bebê lindo, você vai ser sensacional. Colocar palavras que a gente chama como hipnoterapeuta, compounds. Compounds são palavras positivas. É, que geram uma tensão maior e ali naquela, no útero da mamãe, na gravidez da barriga da mamãe, a criança começa a se estimular, começa a se estimular. A Irapuã tem crianças ali que geraram a fibromialgia dentro, a primeira sensação, sim, às vezes por causa da mãe. É tudo energia, né? A mãe levou um tombo e ali a criança adquiriu aquele tombo como uma contração. Nossa, é profundo, hein? É profundo, é profundo. E é tudo energia, né? Por isso que o pessoal fala essa questão de colocar a mão na barriga, de como você está conversando ali com a pessoa, realmente passa para os outros, né? E essa questão de número de sessões na hipnoterapia, tem, eu sei que você, eu estou até prevendo a resposta, mas existe a, Cláudio, em X sessões a pessoa está resolvida, ou não existe essa exatidão? Cada caso é um caso mesmo? É, cada caso é um caso, mas para a fibromialgia, já na primeira sessão, no relaxamento, a pessoa é outra coisa. Então é como uma pílula, uma pílula da mente. Uma pílula da mente. Uma pílula da mente. Ela vai lá, faz a hipnoterapia, entra naquele estado que você entrou em relaxamento profundo, chamado sonambulismo, e no sonambulismo os músculos se relaxam todos. Você pode ver, e deve passar aqui, né? O quanto você ficou no final do programa tão relaxado, não consegui nem... Eu estava tentando até saber onde eu estava. Então você realmente fica muito relaxado. E a nossa sessão, ela dura mais ou menos 4 horas e meia. Então você imagina você, nesse estado, 4 horas e meia recebendo esse relaxamento profundo. Que é muito mais do que um reiki, é muito mais do que você estivesse numa sauna, é muito mais do que você estivesse até tomando um drinkzinho, uma cervejinha. É uma coisa totalmente inexplicável e extraordinária. E aí, dentro dessas sessões, você vai guiando a pessoa e vocês vão encontrar a causa emocional que tem por trás? Isso. A própria fibromialgia, através do relaxamento, você não precisa fazer a regressão. Mas é importante que no relaxamento, quando você pergunta ao subconsciente se aquela sensação aconteceu na primeira infância e eu voltar, porque a mente subconsciente vai falar, aconteceu. Então eu vou lá e faço a regressão, 7 anos, 6 anos, 5 anos, até a gestação. Então eu posso regredir ali na terapia para poder detectar se houve algum tombo, alguma queda, alguma coisa que aconteceu. Como a gente é sensível, né? A gente se acha tanto, às vezes, né? Você que está assistindo a gente em casa, às vezes a gente se acha tão autossuficiente, tão autopoderoso. Eu posso, eu consigo. Claro, a gente tem que ter esse pensamento. Mas uma coisa que acontece lá atrás, ter tanta influência. Às vezes você está sofrendo aí na sua casa agora. E por algo que nem foi diretamente contigo, mas que você acabou absorvendo. É muito louco. E depois que a pessoa passa pela sessão, passa pelo tratamento, parece que ela acordou de um sono que ela estava por anos. É transformador. É transformador. Todas as pessoas que passam pelo processo hipnoterapêutico é transformador. A pessoa se vê livre do problema. Então você imagina você ser livre das suas dívidas. É a mesma sensação. É verdade. Estamos falando hoje de fibromialgia. Mas a hipnoterapia, ela tem inúmeras, milhões de possibilidades aí em função de cada situação. Às vezes a pessoa, ela tem um problema na prosperidade. Ela não consegue prosperar. A vida dela fica assim. Outro é no relacionamento. Não arruma namorado, não arruma namorada. Fica cada hora com... Sempre tem uma causa. Impotência sexual. Também. Compulsão alimentar e muitos outros. Fobias. Psorias e... A pessoa tem psorias. É uma doença psicossomática. Sabe aquela pessoa que na mão dela está descascando? Sim. Ela vai para o médico e não consegue cuidar. Trata, trata, trata. É tudo aqui. É a chave que vira. Pensando em vocês, tá? O Irapuê é muito legal. Porque toda vez que ele vem participar do programa, ele não vem só trazer esse conteúdo, oferecer o trabalho dele para vocês conhecê-lo, tá? Ele traz sempre um presente. Eu acho que isso que é legal. Porque você tem essa cabeça e já mostra o quanto você está disposto a se doar também para as pessoas, né? Esse mês de agosto, mês dos pais, você pode estar assistindo alguma reprise, mas se você entrar em contato dá tempo ainda. O homem, ele é mais chato, às vezes, para querer se curar, né? É, o homem, ele é mais trancado, né? A gente é mais difícil mesmo. Ainda mais quando tem mais idade, já acha que não precisa de mais nada. Então, pensando nisso, você trazendo seu pai, o pai não vai pagar a análise? É isso mesmo que eu coloquei? Você que colocou. É isso mesmo. Se você trazer, vem você e vem o seu pai, o seu pai não paga. É a consulta, a consulta também. Mas, gente, isso que é importante, é você se cuidar, você se tratar e ajudar as pessoas. Porque, às vezes, você está assistindo a gente agora, achou, ai, que legal, interessante, ok. Absorva, lembra de alguém que pode estar precisando fazer para ter a vida transformada, né? Porque uma pessoa já na nossa casa melhorada contagia o resto. E aí todo mundo vai querer melhorar também. Não é verdade, Irapuã? É verdade, é verdade. Se estiver passando para os outros essa energia boa, né? É verdade. Claudio, eu quero aproveitar. Por favor. Aqui, comunicar aqui para você, para todos os seus telespectadores, que este professor aqui, este comunicador também, né? Com certeza. Este hipnoterapeuta foi convidado para a maior feira da América Latina de fitness, que é o IRSA Fitness Brasil, como palestrante. Então, aqui eu vou representar. A Baixada Santista, dia 22, lá em São Paulo, no IRSA. Experiência única, né? Ah, sensacional, né? Bem que no propósito. Você imagina como eu estou me sentindo, né? Eu... E falando sobre hipnoterapia para atletas. Para atletas. É porque tem tudo a ver, né? Também. Tem tudo a ver. Você não vê a menina que ganhou as medalhas de ouro? Quanto que ela usou da metodologia psíquica para poder ganhar? É importantíssimo. A gente vê nos relatos, até nas entrevistas, quando a pessoa trabalha a cabeça dela, teve um que eu não lembro o país que ele era. Eu não lembro se era a China. E todo mundo não estava falando com ele. Estavam excluindo ele, tratando ele mal, com estrelismo. E aí, no dia da competição, ele teve que se blindar mentalmente. Porque imagina você sendo recebido do outro lado do mundo, em outro país, com um monte de repulsa. O cara foi campeão. Isso também acontece com jogadores de futebol, né? Quando entram no estádio, fora do estado deles, ou vacionados pela torcida adversária. Se tu deixar entrar aí na tua cabeça, já era. Exato. Tu já entra perdendo. Hoje a hipnose, a hipnoterapia, é o que há de melhor, hoje, inteligência emocional. É isso aí. Basta querer ir atrás. Os contatos do nosso querido Irapuan Ruas ficaram aqui embaixo. Muito obrigado. Vamos brindar para encerrar? Vamos brindar. Sucesso e saúde sempre a todos. Nós e vocês que estão assistindo. Saúde, família e trabalho. É isso aí. Valeu, gente.